O peso específico relativo é gama R, tá? Quer saber peso específico? O peso específico é gama. Beleza? Então como é que a gente calcula o gama R? Gama R, que é o relativo, vai ser o gama dividido pelo gama da água. Sempre vai ser assim. Eu vi que na aula ela passou que o peso da água é 10 mil, só que eu vi um vídeo lá que é 9,8. Bom, se a gente trabalhar no sistema MKS técnico, o peso da água vai ser 1000 kgf por metro cúbico, já retondando. Se a gente trabalhar no sistema internacional, aí eu vou multiplicar pela seleção da gravidade. Então considerando a seleção da gravidade 10, vai dar 10 mil newtons por metro cúbico. Então aqui ó, ele já deu o R, gama R, certo? 0,8. O gama é o que a gente quer descobrir. O gama da água, se a gente usar esse sistema, que é o sistema internacional, vai ser 10 mil. Esse está dividindo, passa multiplicando. Então o gama vai ser 0,8 vezes 10 mil. Como isso aqui não tem unidade, que é relativo, o gama vai ser 8 mil. Eu usei esse aqui ó. Newton por metro cúbico. Se eu usar esse aqui, vai dar o quê? Se aqui pra 10 mil deu 8 mil, pra mil vai dar 800. Então, se eu usar o outro, ele vai ser 800 kgf por metro cúbico. Só que aqui é o sistema internacional e aqui é o sistema MKS técnico. Se eu pôr esse sistema outro que deu 800 kgf por metro cúbico? Tudo vai depender do que ela pedir no anunciado. Então se ela colocar o peso específico relativo numa substância 0,8, qual será o seu peso específico no sistema internacional? Ah, sim. Então aí você vai fazer tudo com o sistema internacional. Como no caso ela não pediu, né? Então... Se pedisse um MKS técnico, aí você ia usar 1000 kgf por metro cúbico. É aquele cg... não sei o que lá. CGS? É. Então, CGS, ele usa o quê? Ele usa a unidade do DINA por centímetro cúbico. Aí você vai ter que fazer transformação. Aí dá pra gente poder fazer transformação a partir daqui, ó. Tá? Então, por exemplo, eu pego esse cara aqui pra chegar nessa unidade aqui, ó. DINA. Então vai ficar... Oito mil... Oito mil newtons por metro cúbico. Um newton tem 10 mil DINA. Um metro cúbico, ó. Metro cúbico tem que aparecer em cima. Pra poder cancelar. Aí eu vou dar conta aqui, ó. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Então, um metro cúbico... Vou ter que andar de três em três, porque é volume. Então ele é um milhão de centímetros cúbicos. Então, ó. Um milhão de centímetros cúbicos. Eu vou cortar quatro zeros daqui com quatro zeros daqui. Vou cortar esse metro cúbico aqui com esse metro cúbico aqui. Vou cortar esse newton daqui com esse newton daqui. Então vai sobrar o quê? Vai sobrar DINA por centímetro cúbico. Então, seria oito mil dividido por cem. Então, ó. Esses dois daqui, eu corto com dois daqui. Vai sobrar o quê? Oitenta DINA por centímetro cúbico. E isso aqui é a unidade do CGS. Centímetro grama segundo. Então, tudo vai depender do sistema que ela for usar. Então, pode ser o MKS, pode ser o sistema internacional. E também pode ser o CGS. Eu vi que no livro do Brunetti, ele pede para resolver em todos os sistemas. Para treinar. É legal resolver em todos os sistemas para poder treinar. Nem sei. Ela pediu em qual? Ela não pediu em nenhum. Resolveu por aqui. A resposta está dada por esse sistema. Pelo internacional. Pelo internacional. Que é o que mais usa hoje. Mas, é bom vocês treinarem em todos eles. Esse 100 mil aqui é 10 mil. Você achou não? Só que é tabelado. É o peso específico da água. Já é tabelado. Tchau. Tchau. Tchau.